E aqui, nós vamos apresentar pra vocês hoje várias reportagens que eu vou falar pra vocês. Tá ó, um filézinho, parece a sua mãe. É um filézinho igual a sua mãe. Mentira. Mentira. Pô, arroz cruxa aqui, pô. Moleque do caralho, viu? Então é, agora sendo profissional, aqui é o caramengo, pra quem não conhece aqui, eu vou vendedor, vamos nessa. Siga meus bons. Ele é mau. Oi, esquisito. Esquisito é sua prima. Não é, é, escabelada, careca. É ela mesmo, foi eu que escapelei ela, puxei aquele cabelo dela assim, a capela. Escapelei? Escapelei? Escapelei ela todinha. Quer, você já viu minha caligrafia, cara? Linda, né? Desce uma bosta igual tu. Caralho, eu sou um merda mesmo. Que aí, mano, meu rosto é mó lindo aí, ó. Mó perfeito, é mó feio, ó. Cara, massa, né? Tá me tirando, patrão? Só porque tem o olho de lagarto? Tá me tirando? Lagarto não, de canguru. Que viagem é essa, véi? Eu ia pedir ela em namoro, cara. Você viu que o namorado dela tava... Eu me apaixonei por ela. Eu não tô nem aí pra ele também. Eu mato ele no suco. Eu sou Superman. Superman ficou fraco. O pinguim jogou cripto. Nita, lex, luto e coriga. Roubou o laço da mulher maravilha. Ô, tio, caralho. Ué. Caralho, tem filtração na prefeitura. Matéria, matéria. Grava, grava. Tem filtração na prefeitura. Tem filtração na prefeitura. Ah, como é que é? Tô vendo. E atenção, senhores telespectadores e telespectadoras. Olha só. Estamos aqui dentro da prefeitura. Não tá fazendo nada nessa cidade. Olha só, nem a prefeitura é a prova d'água. Tá chovendo mais aqui dentro do que lá fora. Cara, meu cameraman tá lá na puta. Parou de ver de me gravar. Olha só. Olha só, olha isso aqui. Tá chovendo mais do que tudo isso aqui, ó. Ó, tá chovendo mais que tá rampagando aqui dentro. Tá repagalejando aqui dentro. Oxi. 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 Veram o flash? Oxi, caralho. Bagulho na minha cara. Pega nada, mano. Vem aqui. É o louco. Do nada de novo. Oi, oi, oi. Six and a half hours later. O robô. Víx. 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 Já vou deixar aqui. Não passa, não passa. Dá volta, dá volta, dá... Dá volta, dá volta, dá volta... Do s***. Do s***. Do s***. Pode passar, pode passar. Vai, 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 vai. Eu vou dar o salto da p*** do outro. Vai, 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 vai. Já encosta. Então o senhor também vai junto com a publicidade. Eu não fiz nada, ele só entrou no caminhão. Fiquei com o caminhão parado. Fiz nada. Calma. Não precisa apontar pra mim que eu tô desarmado. Dá um oi pra ele, dá um oi. Caramba mano. Tá assustado hein. E dormiu. Deixa eu apertar a sua flor ali. Vai pra lá. Cheguei. É aqui. É aqui, louco. Errou Entra aqui, entra aqui Calma aí, se tem alguma pô Pra eu tô na isquela merda com o falecido negócio Caraca, o cara senta todo torto, todo aberto Ah, esquece! Tá difícil Tá difícil aí, meu patrão Tá difícil não, mas tá impossível Eu recebi uma notícia importante Que tem um tal de Hawk trabalhando de mecânico falso aí O que você acha? Existe? Não posso esplanar Caramba, se eu vou pro chão todo, olha, não dá nem pra passar Sabe do que minha cara Now the world don't move to the beat of just one drone What time you rise for you